A Lua Encheu-se de calma Para seguir os teus passos Sempre tão leves, delicados Um mundo para prever Tens esse poder São gestos tão lestos Tão ágeis assim Que calam o resto de mim Será que preciso Que tu também sentes As coisas que eu sinto Desalmadamente Só falta um gesto Preciso assim Que fale em nome do sim São gestos tão lestos Tão ágeis assim Que calam o resto de mim Que calam o resto de mim O som dos teus passos Ecoa no ar Não vou Jamais Perder-me De ti E nem Se quer Mexer-me daqui São gestos São gestos tão lestos Tão ágeis assim Que calam o resto de mim Só falta um gesto Só falta um gesto Preciso assim Que calam o resto de mim Só falta um gesto Preciso assim Eu falo em nome do sim Eu falo em nome do sim